158 158 158 Ah, tu é debaixo aí tu Joga aí, joga aí, Greg Tá no gelo aí, Greg Tá no gelo aí, Greg Ué, salvou, viado Só não Vê ser manada, Greg Matei outro lá embaixo Só joga, só joga, só joga Acho melhor vocês matarem os que vão vir debaixo, viado É o squad full, aí saindo É alto esse cara aí, tu Esse é alto Vamos lá pegar pra tomar daqui, vou lá pegar pra tubar aqui Tem granada, Greg? Tem Aí, faz Caralho, Turzinho Tá dando muito via Caralho, Turzinho Que isso, moleque 150 aqui na casa branca Ó, um, dois, três Panela Morri É fall mesmo? Tem, 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 tem de baixinha Nada moleque Tem a festa, acho que é andrando aí A casa tá safe, tá? Não, cara Caralho Aí, tá pinando, hein Não dá pra acertar a tira Não dá pra acertar a tira Falando, cara, eu sou merda Como que eu assisti já Eita porra, Greg Tem granada ainda, Greg? Deixa eu ver Não Tem um Tem um Pelhado Sem dois 720 Caralho Os dois A baixo 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 Caralho, que susto, velho. Alô, alô, alô. Bom, gel, gel nele. Caralho. Boa, caralho. Valeu, Gregor. Ah, Beto, essa partida aqui foi meio barco. De zero, tava mais emocionante. Não tá, Mac, mas não passa pra final, e final é boa. Mas aí, a final é hoje? Não, né? Não, mas aí é bom que já tem um conteúdo em...